É bola em jogo, galera, pois samba, quem tem perna bamba não deixa a perna é que... Olá amigos do Bola em Jogo, vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Em destaque o Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Fluminense. Agora, tem aspectos fora do jogo, Vasco e Fluminense, que eu queria tratar. Deixar esse negócio de torcida de lado, porque isso aí é mais uma coisa menor, eu acho. Eles não querem avançar aqui para o chamado profissionalismo, pleno. Olha, o estádio está alugado, mas eu vou emitir um carnê, o torcedor já sabe quanto vai pagar no final de toda a competição. Não adianta, a gente insistir com isso aí não adianta. Então vamos para o jogo. O jogo que nós temos é Fagner no Vasco. A volta do lateral direito do Vasco significa o seguinte, saída de bola boa, que o Vasco não tem. Com o Juninho Pernambucano vai melhorar ainda e vai melhorar a produção do Eder Luiz. Então o trio jogando ali pelo setor direito, não necessariamente sempre pelo setor direito. Mas o Fagner vai dar uma boa opção de jogo. Esse é o primeiro ponto. Juninho no meio campo, melhora também o meio campo. Além disso, o Vasco está contratando o Willian, que é um atacante. Guinha Azul deve vir também. Todo esse processo de contratações é um processo interessante para o Vasco da Gama. Agora tem outro também, que é mais um patrocinador, que o Vasco está chegando. A empresa de automóveis participando desse processo. Onde é que impacta nos jogadores? Segurança, você sabe que vai receber seu salário, você sabe que o time vai ficar forte. E isso vai ter reflexo no campo. Ninguém está dizendo para inverter a lógica. A lógica é Fluminense contra o Vasco. O Fluminense está melhor, o time estruturado é o campeão brasileiro. Agora, no decorrer da campanha, no campeonato brasileiro, o Vasco vai crescer, não há dúvidas quanto a isso. Do lado do Fluminense tem Deco no meio campo. Deco significa um passe bom, uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio. E, então, a volta do Deco altera o sistema tático, vai para o 4-4-2, o Rainer provavelmente vai sair do time. E o técnico Abel está treinando a segurança do Fluminense. Qual é a segurança do Fluminense? Bola parada, explorar bem a bola parada, escanteio, falta e subida dos zagueiros para a área. Além da bola parada, o Fluminense tem um jogo defensivo consistente. É isso que o Abel quer dar. Primeiro que ele fica como treinador e mostra para a torcida que ele está promovendo alterações táticas. Não está naquele padrão que a torcida está reclamando. Eu vejo a entrada do Deco por esse aspecto. Um Vasco motivado pelo patrocínio do Fluminense. O técnico Abel dizendo, olha, eu não estou fechado com nenhum sistema tático e vocês estão pichando o Moro. Eu estou disposto a mudar. Eu vejo essa sinalização do técnico Abel para a torcida do Fluminense. E o Flamengo? Contratou o André Santos, é lateral bom. Mano Menezes conhece, é um bom investimento. Contra o Internacional, o Gabriel está fora. No lugar do Gabriel que você está vendo aí, vai jogar o Bruninho. Essa é a tendência. Flamengo Internacional é no campo do Internacional. É lá no Sul, tem aquele jogo fora do Internacional. Mas eu vejo o Flamengo com movimentação. Infiltração dos volantes. Não tem o Camisa 10. Não tem o Camisa 10 para a ciência. Os volantes estão com intensa movimentação. É quase um 4-5-1. A bola quando chega no Moreno tem sempre um lance perigoso. O Flamengo com uma boa marcação e trocando de posições. Envolvendo o Internacional pode sair do Sul também com vitória. Para fechar, é um Botafogo ináutico. Vai dar bom jogo em São Januário. Tem essa questão de salários atrasados, mas o time está sendo profissional. E além do técnico Oswaldo de Oliveira ter um elenco bom e estar contratando de maneira pontual, trazendo os zagueiros, fortalecendo o time, tem o Cedorf. Porque quem mete um gol, como ele meteu no Grêmio, é sempre um prazer. Para quem paga ingresso ou que vai assistir através de pay-per-view ou na televisão, não importa. É sempre um prazer assistir o Cedorf no meio campo. A gente precisava de um jogador dessa qualidade. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Tupi, eu ouço aqui. Tupi, morena, eu ouço aqui. Toca pra enhar uma. Tupi? Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi! Eu ouço aqui. Tupi! Obrigado.